Terrível, Márcio! O canal foi tampado pela prefeitura, virou uma calçada, mas os moradores não têm coragem de passar por essa calçada, porque tá furando os buracos. Olha aí, Márcio! Olha o buraco aí, ó! Aí a pessoa passa e vai pra onde? Vai pra dentro do canal, olha só! Olha o buraco, ó! Vou mostrar! Olha lá! E o rato ao vivo, ó! Os moradores querem mais respeito, essa imagem ao vivo de Camaragibe, olha a situação dos...